Tchu-tchu, qual será a surpresa? Tchu-tchu, são formas de beleza Tchu-tchu, elas vão criar mil brinquedos Pra se aventurar Tchu-tchu-tchu-tchu, é um avião? Tchu-tchu-tchu-tchu, um trem grandão? Tchu-tchu-tchu-tchu, de toda flor Tchu-tchu-tchu-tchu, com muito amor Tchu-tchu, de toda flor Tchu-tchu, de toda flor Barco! 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 Vamos jogar de novo! Barco! 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 Mais uma vez! Barco! 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 Vamos jogar de novo! Barco! 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 Um... A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL BÁRCORA Mais uma vez! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL BÁRCORA 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 BÁRCORA